Na noite deste último domingo, a polícia militar de Carmo do Rio Claro registrou um roubo na fazenda Vargem Alegre, de propriedade de Antônio Cândido Marques. No assalto, foram levados um aparelho celular, um aparelho de som, dois relógios, R$ 50,00 em dinheiro e uma caminhonete F1000. Segundo a PM, as vítimas foram ameaçadas e amarradas por quatro indivíduos. Nós recebemos aqui a informação de que quatro indivíduos em um veículo Gol teriam ido nas proximidades da fazenda Vargem Alegre com o intuito de cometer um roubo naquela localidade. Contudo, chegando lá, face à aglomeração de pessoas, à presença de pessoas, eles deixaram de executar esta ação. E partiram para uma segunda ação, que seria na fazenda do Candinho. Chegando lá, eles conseguiram abordar o Candinho e a família, o amarraram e ameaçaram, e reviraram toda a casa na busca de dinheiro e bens de valores. Após esta ação, eles roubaram também a caminhonete do Candinho, a F1000, e saíram, sentindo a ponte torta. Durante a fuga, os autores renderam duas pessoas que estavam pescando na represa de Furnas. E, utilizando a mesma arma, anunciaram o assalto aos pescadores. Um deles era o capitão aposentado da PM, que sacou um revólver calibre .38 e deu dois disparos na direção do autor, que se encontrava armado. Havia um pessoal pescando lá, e os mesmos autores tentaram abordar um policial aposentado, que lá estava pescando. Ameaçaram com arma de fogo e, no intuito de roubar, acredito, os seus pertences e o seu veículo, que estava lá estacionado. Este policial, por sua vez, com o intuito de reagir à injusta agressão sofrida naquele momento, pelos infratores, efetuou dois disparos de arma de fogo, vindo um dos disparos atingir um dos menores infratores. O menor MJV, de 17 anos, foi atingido por um tiro e foi encaminhado para o Hospital São Vicente de Paulo. E o outro autor menor, MVSV, também de 17 anos, foi detido. Os menores são da cidade de Boa Esperança e faziam parte de uma quadrilha especializada em assaltos, furtos e roubos na região. Essa ocorrência se encerrou aqui pela parte da Polícia Militar, e os menores foram encaminhados para a Polícia Civil. Um ficou na observação no hospital e o outro encontra na responsabilidade da Polícia Civil local. Sargento Ivan dá algumas dicas de como evitar transtornos na sua residência ou propriedade rural. Você também pode acionar o 190 ou 3561-1890. O que a gente pede é que as pessoas procurem outro local mais seguro para pescar, é que façam essa proteção das fazendas com câmera e fazer uma vigia mais próxima. Porque só assim nós vamos conseguir combater essa onda de criminalidade que tem, que está acontecendo em todo o país. O inquérito sobre o caso dos menores feito pela Polícia Civil foi encaminhado para o juiz da comarca, onde está aguardando a liberação para a internação dos mesmos.